Hoje, a cada metro o Flash vai nadar mais rápido E é o meu objetivo que é dar o recorde mundial em nadar a mais de 100km por hora Qualquer metro que eu nado, eu vou nadar muito mais rápido Eu não sei se é verdade, mas... A gente ouviu que você quer nadar É, só que o problema é que você não pode nadar hoje Como assim eu não posso nadar? Não é porque vocês têm cara de tubarão que vocês vão me meter medo, não Vocês vão me meter medo sim A água tá cheia de toxinas Se eu não posso ir por bem, a gente procura um outro lugar que a gente possa ir pro mal Não precisa ficar me encarando não, ô dragão, eu vou pra outro lugar Quem tá vindo aí na minha direção? Fiquei sabendo que você quer entrar no mar, cara, mas você não pode E posso saber quem é você pra me impedir? Não interessa quem eu sou, o Flash Reverso tá pulindo a água Se você quer entrar, vem comigo Tô indo, porque eu quero entrar, porque eu quero nadar, porque eu quero bater o recorde mundial do nado Abre o lixo aqui e bota o lixo no mar Vamos, 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 vamos Eles tão ali, são eles que tão pulindo a água, o Flash Reverso Eles tão fazendo todo esse caos, é por causa deles que eu não posso nadar? Exatamente Espera, pois ele não sabe a força que eu tenho Vem aqui, Flash, vem, vem Peraí, eu vou pegar ele de surpresa, você vai ver Vai botando, cara, vai botando, porque quando vira maré vai pegar tudo isso daqui que a gente tá colocando e vai levar no meio do oceano Vai, 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 vai Ei, peraí, tem alguém me ligando Peraí, ele tá no celular É agora, chegou a hora 3, 2, 1 PAAA Você não vai fazer isso não, Flash Reverso, dei você, seu puta de boi Toma pra você também, toma pra você também Toma, 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 toma Hã, hã, não pode ficar fazendo isso não Você tá doido? Nunca mais, seu sacana Nunca mais você ouse poluir o oceano, entendeu? Nunca mais nessa vida Espero que você tenha entendido o recado Ai, onde você tá indo? Flash, não, 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 não Eu matei em você, eu atirei em você Esse barco aqui é difícil de dirigir, né? Pode parar O que eu tô fazendo? Eu não quero dragão Vou pegar você Eu acelerei muito Não peguei você, para, para agora Para, 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 para agora Eu tô ordenando você parar Gente, tá muito difícil, eu não tô nem zoando Que merda, que merda Eu não consigo pegar esse cara, mano, que raiva Muito mais fácil dirigir de reto Que de frente Vai acabar sua gasolina Você vai coisar tudo Flash, volta aqui, volta aqui Peguei você, peguei você, é melhor você parar Para, para Você tá poluindo o mar, atirando em mim Você tá poluindo o mar, atirando em mim Eu tô tentando parar o poluidor do mar É bem diferente uma coisa da outra Acabou a gasolina, né? Toma, toma, toma Toma, toma Toma a poção também Toma a poção também Exploda Exploda com a minha poção Eu não Ah Cara, o Broros foi o barco dele Ih, caramba O meu céu me está a salvo Se foi você, eu tô te devendo alguma coisa em troca E eu faço o que você quiser Você consegue entender? Por essa eu não esperava Eu de fato não esperava Tá tudo bem, de nada Aquele cara tava me incomodando mesmo Você tem a chance de ter um desejo meu Você pode escolher qual você quiser Por favor, conserta o mar que eu preciso nadar Para quebrar o recorde mundial Acabei de fazer isso Mas isso eu já ia fazer de qualquer jeito Me fale outro pedido Nossa, ficou até mais bonito Agora eu consigo até andar Miau Mas antes eu vou nadar Eu não tenho nada por enquanto não Eu posso falar depois Agora eu preciso quebrar o recorde mundial Não, 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 não Será que eu vou nadar mais rápido? Vamos, 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 vamos Ai, meus primeiros nadinhos Eu tô nadando mais rápido Eu tô realmente nadando mais rápido A cada metro eu mato mais rápido Caraca, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Olha o meu braço Nemo, Nemo, quem você tá fazendo aqui, Nemo? Quem é você? Por que você tá aqui? É, sou eu Eu quero apostar a corrida com você Apostar a corrida nadando Mas aí é injusto, Nemo Você vai ganhar de mim Você, tipo, você é um peixe Eu sou um humano, entendeu? Não, não, eu vou até o Flash Vamos lá, então Eu assim Até o Pier Ah, 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 ah Um tubarão, um tubarão gigante Um tubarão, ah, muito gigante Um tubarão muito gigante Eu tenho pânico de tubarão Tanto na vida real quanto no jogo Não Ah, mano Eu não tô zoando Eu não gosto de tubarão Caraca, eu não gosto Ah, eu pensava que eu não fosse um sub-sub de velocidade nunca Toma essa, tubarão Toma essa Aqui, ó, jacaré Que me pega e me deixa com medo Seu Zé Mané Isso aí, passo, vai Mais metro, mais metro Quanto mais metro, mais rápido eu fico Ai, que nervoso Isso foi muito nervoso Mas tudo bem, tá tudo certo Vai, vamos chegar no Pier Espero que o Nemo já esteja no Pier Ó, ó Eu tô nadando super rápido Vamos ver que velocidade a gente tá nadando A gente tá a 43 km por hora Acho que a gente vai chegar a mais aqui Nemo Onde você tá, Nemo? Ai Nemo 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 Olha onde eu nado, cara Nemo, você tá aqui Nemo, não era você que tava fazendo comigo a postagem? Era eu, era eu, era eu Era eu, feche Peraí Não sai da água, sou eu Ah, você tá aqui Eu acho que eu ganhei de você, né? É, você ganhou Mas tu viu aquele tubarão gigante? Eu vi, eu pensava que ele tinha até de comido Tá Desculpa, Nemo Agora eu preciso continuar Porque eu preciso andar Tipo, numa velocidade Y E eu preciso realmente nadar Nadar, nadar, nadar E quebrar o recorde mundial Ei, peraí Eu já quebrei o recorde mundial Eu nem tinha visto Então tá Então só dá, lhe que dá, lhe que dá, lhe que dá Que a gente vai aumentar essa velocidade Olha, olha, olha 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 Eita Eita Você precisa se retirar dessa água agora Saia da minha água agora Você tá maluco? Do que é que você tá falando? Você tá doido? Não tô doido Você não escova seu dente hoje Você tá contaminando minha água com a sua boca aberta Serve isso aqui, ó Pronto Eu tenho uma minha dente Satisfrei? Que legal Que lindo Tá embaixo Se você agora não me deixar nadar Eu juro pra você que você vai apanhar, entendeu? Então você vai me deixar ou não vai me deixar nadar? Agora você pode ficar à vontade Até teu ar, que tá melhor Pode ficar à vontade no meu oceano Seu oceano Seu oceano aqui tá mais pra megalodon O oceano do megalodon Do que pra qualquer outra coisa Se tem mais megalodon nesse oceano aqui Do que tubarão de verdade Vamos lá 3, 2, 1 Cara, eu tô muito mais rápido Olha isso aqui Eu tô literalmente Eu chego a 70 km por hora se eu quiser, ó Cara, que da hora isso aqui, mano Amei Eu já tô com medo do megalodon Megalodon é o último dos caras Que você tem que ter medo nesse oceano E você tá no meu território Ô, 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 bichão grandão Peraí, peraí, peraí Vamos com calma aí Eu não sabia que esse território aqui era teu, não Pois é, meu E agora você tá ferrado Você não devia estar aqui Sai daqui agora Minha perna Eu não consigo nadar Seu buda de poe Você bateu na minha perna Aquameno Aquameno Mulher Meno Sei lá Vem aqui, por favor Preciso da tua ajuda Eu não consigo nadar Eu travei Eu real travei Eu estou aqui Pra você As minhas águas têm poder por aqui Eita, caramba Eu tô bem E eu tô mais forte Obrigada, Mera Era Sei lá Alfa Meno Mulher do Alfa Meno Sei lá Valeu Obrigada E agora ela é ali embaixo Ela é ali embaixo A gente vai bater o recorde A gente vai chegar no 1 milhão de metros 1 milhão de metros 1 milhão de metros Vai, 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 vai Tamo chegando, tamo chegando, 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 chegando Cara Isso A gente bateu 1 milhão de nados De metros quadrados A 100 quilômetros por hora nadando Só que não já tá assim Esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que você tenha gostado Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau Tchau